E aí, irmãos, de boa é o seguinte, rapaziada, hoje estamos aqui no Blocks Fruits, mano, e, bom, basicamente, meus amigos, hoje estamos aqui porque o Blocks Fruits atualizou, tá ligado, cara? Sim, isso mesmo, rapaziada, basicamente o Blocks Fruits aqui atualizou, tá ligado, mano? E, bom, a gente já tá aqui na Update 20, meus amigos, onde iriam vir aí, né, novas frutas, rewatches de diversas e diversas espadas, novas ilhas, novo boss e mais um monte de coisa, tá ligado? Então, hoje a gente tá aqui, rapaziada, pra simplesmente dar uma olhada no geral dessa atualização, tá ligado? Pra ver uma coisinha ou outra aí que mudou e tudo mais, tá ligado, cara? Então, bom, rapaziada, antes de tudo, mano, deixa o like, se inscreve no canal também pra dar aquela moral. E agora sim, bora aqui, bora, rapaziada, ver como que tá aqui essa atualização, tá ligado, mano? Bom, eu tô, basicamente, aqui em uma das novas ilhas que foram adicionadas aqui no jogo. Inclusive, eu nem sei se só tem essa ilha ou se tem mais alguma, mas eu sei que temos um novo level cap aqui, né, mano? Antigamente era 2.450 e agora a gente já tá com outro level cap aqui, ó. Tem uns carinhas 2.500 aqui, tem outros ali 2.475. Eu suponho, rapaziada, que a gente fique nessa costezinha daqui até, no máximo, o 2.600, né? Eu acabei de encontrar aqui um local, tá ligado? Mas, enfim, bom, tamo aqui numa nova ilha, tá ligado, cara? E essa daqui é a ilha, eu não sei se tem alguma ou outra, mas muito provavelmente sim. Então, ok, cara, eu quero dar uma olhadinha aqui, mano, primeiramente, nos barcos. Vamos aproveitar que a gente tá aqui e vamos dar uma olhadinha aqui nos barcos, tá ligado? Eu acho que esse daqui é o normal. Ah, tá, esse daqui tá bem diferente, mano. Ó, o barquinho aqui já tá bem, bem diferente, tá ligado? E tem bandeirinha aqui agora, mano. Pra quem não tá ligado, esse daqui era basicamente o bot, tá ligado? Ele literalmente mudou pra caramba, cara. Mas, ok, deixa eu ver esse Miracle aqui, cara. E eu não sei se tem um Game Pass. Ah, tá, porque eu não tenho um Game Pass, mano. Ok, deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Vamos pro nosso segundo barco aqui, cara. O Slope, mano. Ó, o Slope, rapaziada, ele tá bem diferentizinho mesmo, tá ligado? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no próximo. Qual que seria? Brigade e o Grande Brigade, né, mano? Ó, o Brigade tá muito bonito, mano. Tá realmente muito, muito bonito, cara. Eu quero saber, cara, onde que eu compro aqueles barcos voadores, tá ligado? Ó, aparentemente não é aqui não, mano. Mas, ok. Deram uma repagina legal aqui nos barcos, tá ligado? Que antes eram, sei lá, mano, todos quadrados. Já não é mais, né? Mas, ok, deixa eu vir pra cá. É, aparentemente, por enquanto aqui é isso, mano. Será que deram um rework aqui também no barco do Dolphamingo, cara? Muito provavelmente não, né? Acho que era o Guardia, mano. Tendo uma olhadinha aqui, parece que sim, mano. Se eu não me engano, isso aqui era o Dolphamingo, cara. Agora, mano. Tá simplesmente insano, tá ligado? Interessante, rapaziada. Interessante. Deixa eu ver pra mostrar isso aqui, mano. Acho que é aqui que a gente pilota. É aqui mesmo, cara. Ah, não mostra a velocidade ali embaixo, né? Nossa, isso aqui, mano. Isso aqui tá muito bonito. Isso aqui tá muito, muito bonito. Mas, ok, tá ligado? Como vocês sabem, não veio só barcos, né, mano? Então, vamos dar uma olhadinha aqui em mais algumas outras coisas, rapaziada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, mano. Basicamente, né? Essa elezinha da gente que eu tô ligado que tem um local aqui que já descobriram que a gente pega basicamente o novo estilo de luta que a gente tinha visto lá, tá ligado? Então, beleza. Deixa eu só vir aqui, mano. Coloca esse carinete aqui. Shark Hunter, mano. Caçador de tubarões, tá ligado? Deixa eu dar um craft aqui, cara. Select Receita. Ah, ok. Ok. A gente grafica, então, algumas coisinhas nesse cara. Ah, a gente faz alguns itens aqui, mano. A gente precisa desses dentes aqui que eu creio que sejam dentes de tubarão, tá ligado? Ok, ok. Então, a gente pegando esses dentes aí. A gente precisa estar craftando aqui aquele item. E a gente também consegue craftar esse outro item aqui, tá ligado? São itens lendários, hein, mano? É um lendário e um raro, se não me engano, né? Mas, beleza. O que é isso aqui, mano? Se explorar em Tion Grope. Two players? Ué, eu não entendi, mano. O que é isso aqui não, tá ligado? Mas creio eu que deva ser algo em relação a... Sei lá, mano. Várias pessoas num barco? Eu não faço uma... Ah, ok. Calma. Se explorar em Tion Grope, mano. Será que esse bagulho de dois aqui é porque tem, tipo, dois barcos rondando aí o mar, tá ligado? Interessante, mano. Então vamos supor que tivesse, sei lá, dez, tá ligado? Na teoria, rapaziada. Se tivesse dez, eu acho que seria mais fácil spawnar um novo boss, né? Que é basicamente o boss aí, pelo que eu entendi, né? Do Leviathan, mano. Esse é basicamente aí o nome dele, tá ligado? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vai. Não era pra ter aparecido? Não apareceu, mano. Ticket post. Eu acho que talvez eu tenha que estar no mar aqui do ticket post, tá ligado? Ó, apareceu aqui agora. É, talvez eu tenha que estar nesse mar aqui perto, mano. Pra poder aparecer a parada, tá ligado? Interessante, interessante. Uma beleza, né? Vamos dar mais um olhadinho aqui pra ele. Como eu falei, tem como a gente pegar aqui o estilo de luta novo por aqui, tá ligado? Inclusive, eu já sei até onde é, rapaziada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pra quem quiser pegar, tá ligado? Inclusive, a gente precisa fazer aqui, aparentemente, algum puzzle. Porque não é só chegar lá e comprar, tá ligado? Mesmo que ele não seja evolução de nada, aparentemente não é só chegar e comprar, né? Mas fácil, mano. Só pra eu saber onde que fica as quests, tá ligado? Se não me engano, é aqui na frente. Aí tá também, mano. Ó. O novo estilo de luta, rapaziada, fica basicamente aqui, tá ligado, mano? Nessa areazinha onde vocês estão vendo aqui, ó. Pra vocês se localizarem. É só vocês verem aqui aí no piscrezinho da quest. Daí vocês viram na direita dele, né? Tipo, se vocês estiverem olhando reto. E vem pra cá, mano. Basicamente isso, tá ligado? Basicamente isso. E eu acabei de chegar aqui já no local, tá ligado? E aqui temos esse NPC. Que é basicamente o NPC que vende pra gente o estilo de luta novo, né? Que é aquele estilo de luta de sangue, tá ligado? Só que ele fala que a gente precisa de um coração ou algo desse tipo, tá ligado? E uma parada que eu notei aqui dentro, rapaziada. Não sei se tem aqui mais, mano. É que essa caveira daqui tá tipo a ceisa, tá ligado, mano? Eu não sei se tem algo a ver aqui com o estilo de luta. Mas é ok, tá ligado? As outras não estão. No caso, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, tá ligado? É só que, mano... Deixa eu ver. Tem mais por aqui? Eu não faço a menor ideia, rapaziada. De como que a gente pega aqui esse estilo de luta, tá ligado? Mas, ok, mano. Nova ilha, novo estilo de luta, novos barcos. Vamos dar aqui uma olhada agora nas novas frutas, tá ligado? Inclusive, eu fiquei sabendo. É, realmente. Temos aqui um novo Lyle Wooty aqui. Vogue de Rearge Colds, tá ligado? Acho que não tem nada demais por aqui, não, mano. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Itens. Ó, itens manteve a parada de antigamente. Eu não sei o porquê. Mas, ok. E aqui a gente tá vendo mais uma nova mudança, né, mano? Mudaram os iconezinhos aqui das frutas, rapaziada. Inclusive, parece que mudaram também das ganas. Mano, mudaram os icones de tudo, aparentemente, né? Deram uma repaginada, digamos assim. Só essas paradinhas aqui que eu tô achando que tá a mesma coisa, tá ligado? Mas, beleza, tá ligado? Eu tenho que mostrar aqui pra vocês, rapaziada. Nada mais e nada menos que isso daqui, mano. Simplesmente o modelinho das frutas mudou, tá ligado, cara? Se eu dei uma história aqui, mano, vocês vão ver que... Cara, olha a Dragon. Olha a Dragon. A Dragon mudou, tá ligado? A Dragon mudou. A Dragon não mudou tanto quanto as outras frutas que eu vou mostrar aqui pra vocês. Mas a Dragon deu uma mudadazinha, tá ligado? Tô falando da moladelagem da fruta. Tanto meio que no inventário, quanto na mão, tá ligado, rapaziada? Deixa eu pegar um aqui, ó. Por exemplo, a Dog. A Dog, eu acho que vocês vão perceber mais que mudou pra caramba, tá ligado? As frutas agora têm óleos, tá ligado, cara? Falar pra vocês, as frutas simplesmente têm óleos. Eu não curtia muito isso aqui falar real pra vocês, tá ligado? Tá parecendo, sei lá, mano, Pet Simulator, tá ligado? Acho que o nome do jogo é esse. Mas, enfim, tá aí, né, mano? Essas frutinhas aqui agora têm rostos. Eu, mano, prefiro que não tivesse rostos, tá ligado? Eu prefiro que fosse uma frutinha normal mesmo. Ser um rosto e suave, tá ligado? Tá vazia demais, mano. Mas, ok, né? Frutinhas mudaram aqui. Deixa eu ver um bagulho de Game Pass. Tô ligado que foram adicionadas aqui duas novas paradinhas, ó. Já atualizaram a inconezinha da Dark Blade, né? Mais uma noidinha por aqui. A gente tem agora essas paradinhas aqui, ó. Pra poder rolar até esses Skrulls. Interessante, mano. A gente ganha Skrull lendário. E Mítico aqui, eu tenho no Robux. Ok. Dando mais uma olhadinha por aqui. A gente tem as duas minhas raças ainda. E beleza, mano. Nada de demais. Dando uma olhada aqui, a gente consegue tá vendo aqui também algumas novas frutas, rapaziada. Aqui no caso, temos aqui a Ropt. Que, pelo que eu entendi, substituiu aí a fruta do quilo, tá ligado? Temos aqui também... Deixa eu dar mais uma olhadinha aqui pra baixo. Basicamente, a fruta do som, né, rapaziada? Que foi aquela fruta que a gente viu lá no trailer, tá ligado? E o nome de algumas frutas mudaram, mano. Basicamente, o nome da Fata agora virou Pen. Que é basicamente Do, tá ligado? Traduzindo pro português. E a outra que mudou, mano. Eu não lembro qual que foi, tá ligado? Dando uma olhadinha por aqui, rapaziada. Revive, se eu não me engano, mudou, cara. Só que não mudaram aqui ainda, cara. Se não me engano, na Revive, ia ser Ghost o nome dela, tá ligado? Mas eu acho que desistiram, mano. É, sei lá, mano. Era pra ser Ghost aqui, tá ligado? Mas, viu, os caras esqueceram, né? Mas, enfim, além da fruta que a gente tem ali, nova do som, a gente também tem aqui. A nova fruta do Mamute. E tá custando R$2.300,00 que eu tô roubando o box. É do Mamute. E a do som tá custando aqui, mano. Nada mais, nada menos que R$1.900. Não, parece que eu não gostei, mano. Foi que tiraram, tipo, o tal, aquilo, tá ligado? Porque, tipo, agora é uma fruta, sei lá, de um foguete. Eu não entendi nada. Eu realmente não entendi nada disso, tá ligado? Mas, beleza, rapaziada. Como vocês estão vendo aqui, eu já tô até com ela, né? E vamos testar aqui os ataques dela, tá ligado? A gente tem esse Messiler First. E, basicamente, eu taco um míssil da minha mão, tá ligado? Parece algo do Frank, eu sei lá, mano. Mas, beleza. Deixa eu tacar aqui de novo rapidão. Eu não vou mostrar o damage, não. Porque, sinceramente, não importa muito. E tá lá, mano. Basicamente, esse é o ataquezinho. Temos esse Air Striker, que, aparentemente, eu jogo algumas bombas, digamos assim, onde eu tô apontado aqui com o meu mouse. E temos aqui esse Rocket Crash, tá ligado? Que, aparentemente, eu vou pra cima, caio e tô explodido aí, né? Tem alguma coisa a ver com aquilo? Não. Não tem absolutamente nada a ver com aquilo. E eu não sei se tem mais aquilo no jogo, cara. Porque, como eu disse, isso aqui era aquilo, tá ligado? Os caras tiraram e colocaram isso aí, né? Então, deixa eu dar uma leidinha aqui. Realmente, não tem aquilo, não, mano. Os caras excluíram aquilo do jogo, né? Então, beleza, né, rapaziada? Fazer o quê? Temos aqui, também, esse ataquezinho daqui, que é basicamente uma locomoção. E a gente sai explodindo aqui o ar, pelo que eu entendi, hein? Ou, sei lá, algo desse tipo. E é mais ou menos isso, tá ligado? Tá parecendo, inclusive, com um bagulho de Bakugou lá de Maira Academia, tá ligado? Mais suave, mano. Agora, vamos na ilha principal do jogo aqui, né? Eu quero dar uma olhadinha, rapaziada, pra ver se tem aí algumas das frutas novas lá na loja, tá ligado? Isso aí é isso, ó. Acabei de chegar aqui na mansãozinha. Vamos dar uma olhadinha aqui agora pra ver se temos ou não alguma nova fruta aqui no estoque, suponho que não, mano. Realmente, não temos nada de nova fruta aqui, né? Mas, beleza, né, cara? Ok, deixa eu roletar aqui, inclusive, pra ver se não vem essa fruta por aqui, né, mano? Random Fruit e... Acho que não vai vir, não, né? Spider Fruit, beleza. Pegamos aqui nada mais nada menos que um Spider. Inclusive, eu vou até comer isso daqui, cara, porque me jogar de Rocket não vai dar, não, tá ligado? Jogar de Rocket não vai dar, mano. Eu fico, vai. Vou ficar de Rocket. Deixa eu ver. Eu acho que eu não tenho nenhuma dessas guardadas, não, mano. E, é, não tinha, beleza. Mas, enfim, rapaziada, essa daqui é basicamente a atualização, tá ligado? A gente tem mais uma paragem, inclusive, de nova. Que, no caso, seriam aí os reworks das espadas, tá ligado? Entretanto, mano, todas as espadas receberam reworks, tá ligado? Então, eu vou deixar pra mostrar pra vocês essas espadas em um outro vídeo, tá ligado, cara? E, além disso, a gente também tem aí os encantamentos, tá ligado? E, pra gente poder encantar, a gente tem que ir lá na primeira ilhazinha, que, no caso, seria aí a Ilha do Porto, tá ligado? E, inclusive, eu vou pra lá agora, mano, porque eu quero saber como que funciona esse bagulho aí de encantamentos, tá ligado? Então, vambora, velho. Pera aí, na frente. Olha só. Até onde eu sei, mano, na teoria, era pro NPC dos encantamentos estar aqui. Se ele não tiver, cara, eu não faço a menor ideia de onde ele está, tá ligado? Mas, ok, aparentemente, ele realmente não tá. Então, vamos ter que dar uma olhadinha aí pelo mapa depois pra saber onde que ele tá, tá ligado? Inclusive, se alguém souber onde esse NPC tá, rapaziada, comentem aí, tá ligado, cara? Mas, enfim, rapaziada, esse vídeo vai chegando ao fim, tá ligado, mano? Espero que vocês tenham curtido. Se vocês curtiram, deixem o like, se inscrevam no canal. Eu vou por aqui, mano. Até o próximo. Valeu. Falou. Fui.